O que você foi me iludir, falando que iria voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombra extra de tomar Pelo restaurante aqui no bar, tá com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, tava com a varela na rua que eu conheci de hoje Letícia, Letícia, pra onde você tava aquele mototaxia? Letícia, Letícia, que só saiu no bar, que saiu com a polícia Letícia, Letícia, que só saiu no bar, que saiu com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você tava aquele mototaxia? Letícia, Letícia, que só saiu no bar, que saiu com a polícia Letícia, Letícia, pra onde você tava aquele mototaxia? Letícia, Letícia, que só saiu no bar, que saiu com a polícia A CIDADE NO BRASIL